O Canoeiro O Canoeiro O Canoeiro Louvado seja Deus, ó meu Pai Louvado seja Deus, ó meu Pai O Canoeiro Bota a rede, bota a rede no mar O Canoeiro, bota a rede no mar O Canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar O Canoeiro, bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a coda, colhe a rede do canoeiro Puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a coda, colhe a rede do canoeiro Puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Iaia Ó Canoeiro, bota a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a coda, colhe a rede do canoeiro Puxa a rede do canoeiro Puxa a rede do canoeiro Puxa a rede do canoeiro Obrigado.